E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Sávio aqui do Pokatec E gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui um produto que acabou de chegar pra mim Eu literalmente acabei de receber ele aqui, mas que dessa vez eu comprei um headset aqui da Auditecnica O ATH-G1, que inclusive é um dos primeiros headsets gamers da Auditecnica Que, diga-se de passagem, pra galera que não tá tão por dentro do mercado audiófilo Não é uma marca gamer, tá? Então eu pensei justamente em trazer esse vídeo aqui pra vocês Pra mostrar como que é aqui um headset gamer de uma marca que não é gamer, né? Uma marca que tá realmente mais voltada aí ao mercado audiófilo, né? O mercado de estúdio e tudo mais Então, vou falar direitinho aqui pra vocês desse vídeo, beleza? E pra você não perder nada aqui, ficar por dentro de tudo que acontece no canal Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também, né? Pra não perder realmente nada Porque tem vídeo aí novo todo dia, às 18 horas, beleza? Então agora, bora pro vídeo logo depois disso Se você está procurando por um watercooler RGB com excelente custo-benefício O Gandia Xione M.2 240 Lite entrega um ótimo desempenho E além de permitir a sincronização com o sistema de RGB endereçável Com o conector 5V de 3 pinos Também permite utilizar a iluminação sem que você precise ter um conector dedicado na placa-mãe Ou uma controladora RGB Confira o link na descrição Bom, aqui vamos começar com o unboxing, né? Porque, como eu falei, eu acabei de receber esse headset aqui, né? Comprei aí faz dois dias E ele acabou de chegar Então, vamos olhar aqui Eu literalmente não vi mesmo, né? Porque ele acabou de chegar e eu realmente não abri a caixa Então, vamos ver aqui o que a gente tem aqui dentro, né? Então, vamos lá tirar aqui o padrão, né? A caixa dele é bem simples, na verdade Tem só algumas informações aqui do headset De características dele, né? Em relação aqui, ó Botão pra montar o microfone e tudo, né? Esse tipo de coisa O direcionamento do microfone também Aqui do lado só Informação dos acessórios que acompanham com ele, né? O microfone removível E também o cabo Y, né? Que é aquele splitter ali De P3 pra P2 Tirando aqui da caixa Olha só Tem o cabo dele aqui que a gente pode ver já Que é fixo, né? E ele vem enrolado aqui dentro desse saquinho Que eu já vou, inclusive, tirar aqui Um cabo bem grosso até, né? Dá pra ver aqui que ele é todo emborrachado Parece ser bem rígido, né? Parece ser bem resistente aqui E aqui, nessa embalagem A gente tem só uns manuais de instruções aqui Tela papelada que a gente não olha nunca, né? Mas vamos só confirmar pra ver Se tem mais alguma coisa legal por aqui Não, é só manual mesmo Depois, se precisar, a gente volta pra cá Então aqui a gente tem o fone, né? Direto já O headset aqui Inclusive aqui na parte das earcups, né? Das conchas Tirando esse azul aqui, né? Que é característica dele Dá pra ver que ele parece bastante ali Com o M40X e o M50X, né? E muda bastante aqui Deixa eu tirar ele aqui da embalagem logo Pronto Tirando ele aqui Olha só Dá pra ver aqui que nas earcups, né? Ele é bastante parecido aí Com o M40X e o M50X Mas aqui na haste, né? Ele tem um visual bem diferente Um negócio mais gamer mesmo, né? Olha só Tem aqui uma haste de metal, né? Bem fina Olha, eu vou admitir Uma coisa que eu achei meio estranho aqui É que esses cabos dele O fio dele, né? Que fica aqui Que carrega o fio de um lado até o outro, né? Porque ele tem cabo de um lado só Então o fio ele passa por aqui E vai passando pela haste, né? Eu não gostei tanto desse aspecto aqui De que o fio fica visível Em todas as partes, basicamente, né? Só aqui dentro mesmo De onde tem a almofada da headband É que não dá pra ver o fio Mas, né? É só ter um pouquinho mais de cuidado aqui Nesse ponto Agora, cara Uma coisa que dá pra notar, né? Ele tem, então O metal aqui Na headband Que deixa ele com um aspecto bem legal E o ajuste de altura dele O ajuste de tamanho aqui, né? Pra deixar aqui e tudo É um ajuste em metal também Então, um ponto bem bacana desse headset Mas o que eu gostei aqui também É que ele é um headset muito leve, cara Ele é realmente muito, muito, muito leve Então, isso é bom porque Geralmente, né? Via de regra Um headset muito leve Ele é um headset bem confortável, né? Claro que isso também aí Vai depender um pouco das almofadas, né? Dos earpads dele e tudo Inclusive, né? Aqui a gente pode ver Que os earpads dele São bem confortáveis Elas são bem macias Tem um tamanho bem bacana também Com formato oval, né? Que o pessoal geralmente prefere E ela, inclusive, tem mais de um revestimento, né? Aqui na parte de fora É um courino, né? Padrão E aqui tem um tecido Que lembra bastante ali As earpads do Redragon Zeus RGB E do Redragon Hero, né? Que eu gosto pra caramba Então, ele tá unindo aqui O melhor dos dois mundos, né? Deixando essa parte aqui de tecido Que geralmente é um pouco mais confortável E a parte aqui de courino por fora Pra ajudar a isolar mais o som, né? Porque esse aqui, como dá pra ver Ele é um headset closed back, né? Um headset fechado Que significa aí Que ele vai focar um pouquinho mais Nos graves ali e tudo Porque não tem pra onde o som vazar aqui E deixar aquela noção de espacialidade maior, né? Eu achei que a estrutura dele Parecia ser um pouquinho frágil e tudo Mas, pessoalmente aqui Apesar dele ser um headset bem leve Ele passa uma segurança E passa uma construção aqui Bem legal Que foi realmente projetada Pra ter esse peso mais baixo, né? Realmente ser um headset mais confortável E aqui, inclusive As ear cups dele na parte de trás É tudo em plástico aqui, ó Então tem plástico aqui Plástico aqui Então, cara Um headset realmente muito bacana, né? Daí fora isso Vamos ver os acessórios Que tem aqui na caixa, né? Aliás, esqueci de falar Aqui no fio dele, né? A gente tem um controle também de volume Que é aqui, pelo visto, né? Um potenciômetro Então isso aqui eu já sei Que eu não vou usar Porque é uma dica pra galera aí, né? A gente, assim É claro que é uma praticidade É claro que é legal de usar e tudo Mas uma dica que a gente sempre dá aí Pra headsets que tem o potenciômetro aqui Pra fazer o controle de volume pelo fio Evita ficar usando, né? Porque isso aqui é uma coisa Que é muito fácil Dá problema e tudo E aí quando acontece ali Do seu headset, por exemplo Ficar com o lado direito Um pouquinho mais alto Que o esquerdo Ou vice-versa Na maioria das vezes A culpa é desse carinha aqui E às vezes ele fica preso aí Desse jeito E você não consegue mais deixar balanceado, né? Então o que eu faço particularmente Uma dica que eu vou deixar aqui Inclusive, outra dica, né? Tem um vídeo nesse card Que você pode conferir aqui Pra como fazer o seu headset durar mais, né? Dicas aí pra fazer ele ficar realmente Ter uma longevidade maior, tá? Mas o que eu particularmente faço aqui Com headsets que tem potenciômetro É deixar no máximo Assim que eu recebo ele Eu deixo aqui O volume no máximo E aí lá pelo Windows, né? Ou pelo jogo Eu controlo o volume Porque eu realmente não gosto De ficar mexendo no potenciômetro Porque eu quero que ele dure E esse componente aqui Ele tende a dar problema, tá? E aqui ele tem também o switch, né? Pra mutar e desmutar o microfone Então aqui Pra um lado aqui desmuta Pra outro lado muta E deixa eu abrir aqui rapidinho também Só pra mostrar aqui O comprimento do cabo, né? Porque o meu PC particularmente Fica um pouco longe De onde eu fico aqui Com os periféricos e tudo Então vamos ver aqui É, tem um comprimento aqui De mais ou menos Dois metros E o cabo dele Apesar de ser bem grosso E bem rígido Ele é um cabo bem leve também Então eu acho que eu não vou sentir Desconforto com ele, tá? Mas vamos ver os acessórios dele Aqui na caixa, então Aqui a gente tem o microfone Que é removível aqui A gente vai encaixar ele Nessa parte aqui do headset, né? Porque desse lado aqui Na concha direita dele Não tem nada E aqui desse lado Tem só o encaixe aqui Pra colocar o microfone Então ele é removível Pode flexionar aqui, né? Pra caso você queira deixar Longe da boca e tudo Mas é bom aqui Esse detalhe do microfone Removível, né? E o outro acessório aqui É justamente o adaptador De P3, né? O TRRS Que é fone e microfone Junto, né? Pra dois P2 separados aqui O que inclusive é bom pra mim Porque eu uso uma placa de som, né? Que é uma Sheet Fula 3 Que ela tem uma conexão P2 Pra microfone e headset, né? E áudio, na verdade Separados Então isso aqui vai me permitir Usar esse headset nela Porque se eu colocar só um P3 Ali de um dos lados Eu vou ficar ou só com o áudio Ou só com o microfone, né? Então esse acessório aqui Que geralmente, na verdade Vem em qualquer headset, tá? É sempre bom a gente ter por perto, né? Então é basicamente isso Olha só Headset aqui bem bonito Dois mil anos depois Bom pessoal, voltei Já faz aí cerca de dez dias, né? Que eu recebi aqui esse headset Então já faz aí uns dez dias Que a gente começou a gravar esse vídeo aqui, tá? Mas por que a gente fez esse corte aqui, né? É porque naquele primeiro momento ali Não ia adiantar eu simplesmente colocar O headset na cabeça Pra falar da qualidade de áudio dele pra vocês Porque eu ainda tava ali acostumado, né? No meu dia a dia com outro fone Então poderia rolar uma confusão ali A respeito da assinatura de áudio e tudo Então eu preferi aqui, né? Como deve ser feito, na verdade Pegar o headset Ficar um tempo ali usando só ele realmente Pra depois eu poder vir aqui E passar a minha ideia, né? Mas foi interessante porque aí nesse meio tempo Deu tempo também de chegar o gimbal aqui da nossa câmera Então essa segunda parte aqui do vídeo Tá sendo gravado com a nossa câmera, né? Não é mais com o celular Então já deixa aquele like aí também Porque a gente tá sempre buscando Aumentar aqui a qualidade dos vídeos aqui no canal Pra vocês, tá? Então, beleza, vamos lá Antes de falar aqui da qualidade de áudio em si Eu vou falar só de um detalhezinho Que eu esqueci aqui naquele primeiro momento, né? Do fone Que olha só, uma coisa que o pessoal gosta bastante, né? Ele tem essa articulação aqui, né? De movimentar a concha em 90 graus Pra quê? Pra quando você estiver usando o fone ali E estiver em descanso, né? Estiver em repouso E não estiver realmente usando ele Você consegue deitar ele aqui no seu peito, né? Mais confortavelmente Pra não ficar só com ele pendurado aqui E impedir de girar o pescoço pra cá e pra lá E além desse movimento aqui Ele faz 90 graus pra um lado só Mas pro outro Ele faz um ajustezinho aqui pequeno ainda, né? Que por mais que pequeno Esse ajuste aqui Esse movimento lateral Em conjunto com esse movimento aqui vertical também Ajuda bastante A permitir ali Que você encaixe ele na sua cabeça Na sua orelha Mais confortavelmente, tá? Mas, no geral Isso aqui realmente ajuda muito No conforto desse headset Que como eu falei ali também, né? Eu imaginei que seria muito bom E realmente é muito bom É excelente, né? Os dois revestimentos aqui Na earpad ajudam bastante De fato faz dele um headset Muito, muito, muito confortável Inclusive, né? Acabou de sair aqui no canal também Um vídeo do meu setup E vocês vão ver Que esse headset já tá lá no meu setup E lá eu falei Que ele já substituiu O meu Sennheiser GSP600, né? Que é um headset muito bom também Que eu escolhi ele a dedo, assim Comparando, inclusive Com outros headsets Um pouco melhores que ele Mas que eu achei que no conjunto, né? Ele tinha sido o melhor E esse aqui foi capaz de superar, tá bom? Então, só pra vocês terem uma ideia aí já Mas, vamos lá Como nem tudo são flores, né? O que que eu não gostei nesse headset aqui Depois de usar ele por todo esse tempo? Uma coisa que eu não gostei, né? Foi o fato aqui do cabo dele não ser removível Mas não só por não ser removível, né? Mas foi majoritariamente pelo fato De que é um cabo um pouquinho mais grosso E por mais que ele seja um pouco flexível, né? De borracha aqui e tudo Ele é um cabo que você não ignora tão facilmente, né? Ele é um cabo um pouquinho mais pesado ali e tal Então eu só consegui ficar mais de boa com ele Depois que eu dei um jeitinho ali na mesa, né? Pro cabo vir por cima da mesa E não ficar repousando tanto aqui no meu ombro E no meu peito, né? Porque isso incomoda bastante Inclusive foi o que aconteceu Quando eu fiz o review do HyperX Cloud em Orbit S, né? Eu realmente me incomodei muito com o cabo dele Que além de ser mais pesado, assim, também Era de nylon, né? Então era um cabo bem duro Que era muito difícil de organizar na mesa Mas esse aqui foi bem mais de boa, tá? Só que ainda assim é uma coisa que, como eu falei É difícil ignorar E vai ter gente que não vai ficar muito feliz Com o cabo um pouquinho mais grosso, assim E um pouquinho mais pesado Então já fica a dica aí, tá bom? Mas agora sim dá pra falar aqui Da qualidade de áudio desse headset, beleza? Gente, esse headset entrega uma qualidade de áudio, assim De verdade, fenomenal, tá? Ele tem graves ali bem presentes E assim, graves fortes, tá? Pra algumas pessoas ele vai ter grave até um pouco demais Mas quando eu falo assim grave um pouco demais Na verdade, pro público que procura headset gamer Acaba não sendo tanto quanto eles pensam que seria, tá? Mas pro pessoal que gosta aí de um fone um pouquinho mais equilibrado Ele acaba tendo graves um pouco mais presentes do que isso Só que ainda assim, mesmo com graves mais presentes Ele não consegue ofuscar, né? Ele não consegue tirar ali a clareza que ele consegue entregar Nos médios e agudos Que também é muito boa, né? Então em termos de música, por exemplo Eu ouço ali muitos gêneros, né? Tipo ska, ska punk, né? Punk rock também Que se beneficiam muito ali De uma clareza um pouco maior, né? Então esse headset me proporcionou aqui Uma experiência muito interessante com esses gêneros E aí quando eu parti ali pra escutar música eletrônica, né? Um hip hop, um rap, alguma coisa do tipo Que são gêneros que se beneficiam mais ali dos graves e tudo mais Ele também entregou uma experiência muito boa E aí na parte dos jogos Justamente por ele não abrir mão, né? Por ele não deixar a desejar Na parte ali da clareza, né? Dos médios e agudos Ele também entregou uma experiência muito interessante ali Em jogos mais competitivos, né? Então quando eu joguei ali um CS Um Valor e tal Eu não tive dificuldade pra identificar ali O ponto de origem dos sons, né? A espacialidade dele foi muito interessante E isso na verdade foi muito curioso pra mim Por quê? Porque ele é um headset fechado, né? Mas uma coisa também que eu acabei esquecendo de mencionar É que ele não tem um clamping aqui Uma força de clamping, né? Aquela força que o fone aplica Sobre a sua cabeça muito forte Então como ele tem aqui as earpads Com o revestimento de tecido na parte interna, né? Ele acaba sendo um fone ali Que não parece um fone fechado Ele não é um fone que Isola tanto assim do som externo, né? Se eu tiver com ele na cabeça Eu ainda consigo conversar com quem tá e volta Pra algumas pessoas isso pode ser um ponto negativo, tá? Mas eu gostei porque passa ali também Aquela impressão de espacialidade Então aquela ideia ali de palco sonoro, né? Que o pessoal costuma falar Então nesse ponto aqui Ele fez um belo trabalho E acabou sendo uma escolha Que eu achei no fim das contas Muito versátil, né? Porque ele ficou bom Pra todo gênero de música que eu escuto E entregou uma qualidade ali absurda E pros jogos ele também fez Um belíssimo trabalho, né? E aí o microfone dele, né? Que é o que resta a gente falar aqui Também entrega uma qualidade muito boa Mas que eu já vou mostrar ali pra vocês E a única coisa que eu não gostei tanto assim É que ele tira um pouquinho da naturalidade da voz Mas pra ilustrar um pouquinho melhor Vamos lá no PC Pra eu mostrar a qualidade do microfone pra vocês E aí fica um pouquinho melhor de entender, né? Um pouquinho mais fácil Então vamos lá Bom, você tá ouvindo agora A qualidade do microfone aqui Do áudio técnico ATH-G1, né? E olha, como dá pra perceber Ele tem uma captação de áudio muito limpa, né? Ele tem uma clareza ali bem interessante Na hora de fazer a captação da voz Mas o que dá pra perceber também, né? Que como eu falei É que ele tira assim um pouquinho da naturalidade ali Da voz, né? Nessa sonoridade Ela acaba ficando não muito natural Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo Beleza que a minha voz não é a coisa mais grave do mundo Mas ainda assim, né? O pouquinho de grave que restava ali nela Dá pra ver que ele meio que se livrou disso Pra entregar essa experiência aí, né? Essa impressão de que o áudio é realmente muito limpo, né? De que tem essa captação aí mais limpa na voz Porque quando o microfone mantém Ou quando ele coloca um pouquinho mais de grave ali Tem gente que vai achar que a sonoridade é um pouquinho mais embolada, né? Aquele áudio ali mais meio abafado, né? Então pra evitar esse tipo de coisa Ele tira ali um pouquinho do grave que ficava Que tinha ali, né? E a sonoridade, a voz não fica tão natural assim Mas que de fato ele consegue atingir esse objetivo Porque a captação é de fato muito limpa, né? Então pra quando você estiver ali no Discord E tudo conversando ou algo do tipo A captação dele vai ser muito boa Ninguém vai reclamar de nada, né? Vai ficar muito limpa a comunicação pros seus amigos ali E nesse ponto dá pra dizer que ele fez um bom trabalho, né? Mas dá pra dizer também que assim Se for pra comparar microfone por microfone O Redragon Zeus tem um microfone ali superior Porque ele entrega o mesmo nível de clareza, né? Ele entrega também uma captação muito limpa Só que ele mantém ali as características, né? Originais da sua voz Então isso eu acho que é um pouco mais interessante, né? Mas ainda assim, pelo conjunto aqui, né? A qualidade de microfone muito boa E uma qualidade de áudio, assim, excelente Dá pra dizer que o áudio técnica AT-HG1 É um combo muito interessante pra quem tá procurando aí um bom headset E com certeza fica aqui a minha recomendação, né? Então é basicamente isso Eu vou finalizar aqui o vídeo então com o teste de microfone Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra vocês aí Pra caso você esteja procurando aí um headset, né? Então se você gostou Deixa aquele like da hora pra fortalecer o canal E claro, como sempre, vale lembrar Que se você é novo ou novo por aqui E quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse Clica nessa bolinha que vai tá mais ou menos por aqui Pra você se inscrever rapidamente no canal E aproveita que você já tá aqui E assiste esse outro vídeo Porque eu prometo que ele tá bem interessante, beleza? Então agora eu vou ficando por aqui E eu espero te ver no próximo vídeo Até mais! E aí E aí Se inscreva no canal.